Seu nome é? Isabel Santos. Presta atenção na história de vida, de sacrifício no altar da Dona Isabel. Para você entender melhor o que o altar é capaz, o que o altar faz na vida de uma pessoa, o altar não tira, o altar dá. O altar não subtrai, o altar multiplica. Eu vou mostrar as imagens de onde a Dona Isabel, ela vai contar a história toda de vida, mas aonde ela morava antes de ir para o altar e de conhecer essa fé. Eu vou mostrar as imagens, você vai acompanhar agora as imagens. Sim, essa era a casa que eu morava em Portugal, aquilo era a cama da minha mãe. Vai passando, por favor. Isso aí, os pássaros faziam ninho nas telhas. É precário mesmo, não é? É, caía, às vezes caía, onde a minha mãe fazia eu comer, da cozinha. Pronto, vamos entender, eu quero que você entenda. Isabel, quando você chegou à Universal, qual era o estado da tua vida? Como que estava a tua vida? Pastor, quando eu cheguei, eu estava mal com o meu marido, a gente brigava dia e de noite, eu tinha ódio dele. A gente não tinha condições de pagar a renda do apartamento onde a gente morava. Na altura eram 400 dólares. O senhorixo ficava a pôr papéis por baixo da porta e a gente ficava quietinhos, caladinhos, que era para ele não saber que a gente estava em casa, que a gente não tinha dinheiro para pagar a renda. Cheguei a levar a luz cortada, chegar a casa não ter luz. Cheguei a contar moedas para comprar pão. Tínhamos um carro que tinha um teto de abrir e aquilo tinha... Chovia lá dentro, aquilo enchia uma bola e depois despejava. A gente tomava banho dentro do carro, quantas vezes que chovia. Você ganhava quanto por mês? Ah, ganhava 200 dólares por semana. Casamento estava afetado? Estava. A gente estava-se muito mal. A gente brigava, ele batia-me, se eu comprasse alguma coisa sem ele saber, ele vinha, rasgava, cortava. A gente jogava coisas um no outro, a parede tinha buracos no apartamento. Tanto você como ele ganhava mal? Sim, o meu marido era humilhado, às vezes tinha que se ir às 5 e meia da manhã com o neve para o joelho porque a gente não tinha telefone em casa, depois chamava o patrão se tinha trabalho e o patrão dizia, ah, hoje não tenho. Aí ele voltava para casa, com a neve para o joelho. Posteriormente, você sofreu com alguma doença? Sim, eu tive um problema que se chama hepatite imune, que é quando o nosso corpo rejeita um órgão. No meu caso foi o meu fígado, o meu corpo estava a destruir o meu próprio fígado. Os médicos quiseram pôr para um transplante e os médicos disseram-me que se os níveis não começassem a descer que eu tinha que levar um transplante porque normalmente em cada 10 pessoas uma pessoa morre com aquele problema. Interiormente, como que era o teu estado de espírito? Ah, eu era uma pessoa revoltada comigo mesma, tinha ódio. Eu não me suportava a mim mesma, de tão má que eu era. O meu pai batizou-me com um veneno, diz que eu tinha nascido sem coração, que eu tinha nascido com uma pedra de gelo no lugar do coração. Quando veio ao altar o sacrifício, você tinha condições de ir para o altar para sacrificar? Não, pastor. Não, que a gente não tinha nada. Pastor, quando a gente vivia na miséria, bem dizer, era miséria. Não passávamos fome, não andávamos sujo na rua, mas era miséria. Aí quando foi passada aquela fé para a gente, a gente assim, a gente aqui tem uma oportunidade, tem outra saída, outra coisa que a gente pode tentar. A gente já tentou tanta coisa, não deu certo, vamos lançar nesta, vamos pôr a nossa força aqui. Você criou? Foi, eu acreditei por cada palavra, eu bebia cada palavra, daquelas, aquela... O senhor sabe quando a gente tem aquela seda, aquela coisa, aí a gente viveu aquilo. Eu juntei todo o dinheiro que eu ganhava, toda a coisa, o dinheiro de comida que era para comprar e tudo, aí eu juntava, eu juntei tudo. Mas por que alguém mandou fazer? Não, não, ninguém mandou. Naquele primeiro sacrifício, o que você colocou no altar? Eu coloquei mil dólares. Não podia? Não. Fez falta? Fazer, fazia. Porque quando a gente vai e começa a juntar o dinheiro, aí a gente começa a lembrar, ah, mas com esse dinheiro eu podia comprar aquilo, aquela coisa que eu tanto queria. Aí tem aquela coisa que eu podia pagar e resolver aquela situação. Então é uma luta entre a gente, que a gente fica ali. Houve dentro do teu interior uma voz que dizia, não vai? É, dizia, mas é, podes pagar aquilo ali, olha aquela roupa tão bonita que tu querias tanto. Qual foi o maior sacrifício que Deus te deu condição de colocar no altar? Claro, é a tua fé, espontaneamente, tua fé, e Deus te pediu e você colocou no altar? Eu e meu marido colocámos 125 mil dólares. Então, peraí, primeiro sacrifício você colocou mil dólares, passando privação. Sim, mil dólares. E Deus te deu condição de, no maior sacrifício, colocar no altar 100 e? 125 mil. Pensa comigo, Deus deixou ela pobre? O altar deixou ela pobre? Vamos falar das mudanças que aconteceu no casamento, na saúde, começando pelo casamento. Pastor, começou por mim, eu mudei, fui eu que mudei, foi mudando. Hoje a minha casa costuma ser um pedacinho do céu. Hoje somos santos, a gente tem os nossos sentimentos, mas sabemos quando um tem que parar e acabou, morreu ali. A coisa era resolvida, então não tem nada, partí coisas, essas coisas. A gente hoje dá-se bem. Eu tinha ódio de crianças, eu cheguei a estar grávida, tanto ódio que eu tinha o meu marido, e o meu marido a coisa que eu mais queria era um filho. Aí eu pedi para abortar e eu abortei. Aí depois eu pedi a Deus para engravidar, quando Deus achou que eu tinha condições, eu pedi a Deus, tenho um filho, que me dizia, satanis, que está aqui comigo. Então, foi uma mudança do dia para a noite. Mudou a família e mudou dentro de você? Mudou, mudou tudo. A saúde, aquela doença que era crônica e dependia de remédio ou até de transplante. Essa doença que não tem cura, que era suposto tomar um medicamento para o resto da vida, eu aconteci do hospital de meio, duas semanas, nunca mais tomei. Sumiu a doença? Sumiu, está curado. O meu marido, no trabalho dele, o meu marido era muito humilhado e o meu marido estava indo na igreja. Aí ele, um dia, estava a fazer um trabalho, estava a chover bastante, ele estava a arranjar o telhado de uma igreja. E ele estava com aquela humilhação, aquela coisa assim, está tudo a chover, está tudo em casa e eu aqui, ele começou a se lembrar das palavras que o pastor tinha pregado. Ah, que a gente tinha que ser cabeça, que a gente não pode aceitar a situação, que a gente somos preciosos para Deus, que aquilo não é a vida que Deus queria para a gente. Se aquele Deus que eles pregavam, que aquilo que existia, aquilo que ele dava a viver, não condizia com aquilo que era pregado. E revoltou? Ele revoltou, ele deu um, pegou no martelo, deu uma martelada naquilo, deixou o martelo lá pendurado no buraco, desceu a escada, chegou cá abaixo e disse ao patrão, estou despedido, eu despeço-me. Pode, a ser, dá-lhe as contas, se me quiser pagar aquilo que me deve, paga, se não quiser, pode ficar com ele. E foi embora para casa. E dali, começou o próprio negócio, eu disse, vou seguir a orientação e vou começar o meu próprio negócio. Que área ele começou? A construção, porque ele é carpinteiro de intriga. Começou do zero? Começou. A gente fez uns cartões, distribuíamos, e depois ele foi trabalhar para um senhorinho, que mais tarde passou a ser empregado dele, e daí a companhia saiu. E a vida sempre no altar? Sempre no altar. E entrou o dízimo. Como o senhor falou há bocado, a nossa companhia, a gente começou, não foi do dia para a noite, foi com trabalho, a nossa companhia faturava 200 mil dólares por ano. Aí a gente falou, não, a gente não dá, vai dar só o dízimo de lucro, a gente dá o dízimo de tudo. Tudo que entrar nas nossas mãos, seja aquilo que for... Do bruto. Do bruto. A gente vai pôr a nossa companhia, 200 mil, passou para 2 milhões em 2 anos. E a lei dos Estados Unidos é diferente de Portugal. Lá, eles contabilizam o dízimo, mas só uma porcentagem. Depois chega um ponto que o meu contabilista teve que ir estudar a história do dízimo, tudo, para poder consertar, mas de 200 mil a 2 milhões. E as conquistas vieram? Atualmente, eu vivo numa casa que foi avaliada quase num milhão de dólares. Tenho duas casas que estão pagas na maior crise, toda a gente estava perdendo as casas, eu estava comprando, estão pagas, foram pagas a dinheiro à vista. Tenho uma casa que está a ser terminada, que a gente vai vendê-la agora por 440 mil dólares. Também não tem empréstimos de banco, foi construído com o nosso dinheiro. Eu conduzo um Porsche, não tenho mais carro que chove dentro. O meu marido tem um troco novo. Eu aqui tenho um BMW, temos casa em Portugal. Temos Times Share em Las Vegas, temos terrenos para construir casas no Brasil. Chegou na igreja, não tinha nada. Tinha problemas. Fracasso. Muito. Mas só para te falar uma coisa, as pessoas às vezes pensam assim, Ah, mas isso ela está na América, aquilo lá é fácil. Eu também estava na América antes de entrar na igreja. E vivi uma vida desgraçada, não tinha nem dinheiro para pagar a luz, uma miséria de 40, 50 dólares. Claro, você teve muitas conquistas. Você recebeu o Espírito Santo? Recebi. Foi uma... Logo no princípio foi o que eu mais lutei. É a maior conquista da tua vida? É. Foi a maior conquista que eu tive. Tanto você como o teu marido são obreiros? Somos sim, pastor. Antes de eu ter o Espírito Santo, a gente conquistava, a gente tinha as nossas coisas. Depois de a gente ter o Espírito Santo, a nossa vida, a nossa visão muda. A gente passa a ter uma estrutura. Aquilo que o senhor falou, a gente passa a ter uma estrutura. A gente passa a ver as coisas. Não agarra mais as coisas materiais. A gente começa a dar valor a outras coisas. A paz que a gente tem. Quando deita a cabeça não há um fada que não há. Não há ninguém que consiga tirar isso. O amor que a gente tem ao próximo. Não só a gente queira estar bem, mas poder ajudar os outros, ver os outros. São coisas que... Não dinheiro nenhum paga. Não. Aquela alegria que a gente tem dentro da gente. Embora a gente... Até pode estar a cara fechada, alguma coisa. Mas aquela alegria que a gente tem dentro da gente. Os problemas. Mas a gente encara os problemas de maneira diferente. Porque a gente sabe que o mundo pode vir contra a gente. Mas a gente consegue uma série. Aqui. O maior tesouro da Isabel é o Espírito Santo. E com ele veio tudo para a vida dela.